Liliana Aguiar de Rede Fãs com Fotografia Biquíni, és uma mulher incrível. Ponto e vírgula Liliana Aguiar recorreu às redes sociais, na passada segunda-feira, dia 13 de fevereiro. Para partilhar com os fãs uma fotografia onde surge numa piscina com um biquíni bastante reduzido, o que incendiou as redes sociais. Ponto e vírgula Boa Noite. O meu dever é descansar e acreditar no poder de Deus, escreveu na legenda do registro fotográfico. Ponto e vírgula a caixa de comentários encheu-se rapidamente com imensas mensagens. Uma mulher com a tua classe pode tudo o que quiser. Eu acho que se o tirasses, Deus não se importava, és uma mulher incrível. Estás muito bem, super gira, são apenas alguns dos exemplos. Ponto e vírgula de recordar que a empresária separou-se recentemente do ex-marido, Francisco Nunes, com quem teve uma relação de 6 anos e um filho, Santiago, de 4 anos.